E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo vai ser um vídeo aqui comemorativo de 10 mil inscritos E vou mostrar aqui todas as minhas aulas do criatório Vou mostrar de uma por uma e acompanha o vídeo até o final pessoal E está muito bom, vou contar um pouco da minha história Contar sobre o canal, como a gente conseguiu chegar aqui aos 10 mil inscritos E como a gente conseguiu monetizar também o canal Dar algumas dicas para vocês e como a gente ganha dinheiro aqui na criação também Tudo o que aconteceu entre esses 5 anos de criatório e esses 10 mil inscritos do Youtube Agradecer a Deus e a vocês também Então acompanha o vídeo até o final aí e bora lá E bom pessoal, aqui temos algumas aves, GSBs e outras caipiras melhoradas Que foram lá do meu amigo José Cleone, na cidade de Pacira, Pernambuco E a cada baia pessoal que eu passar aqui filmando Eu vou deixar o nome da raça embaixo Porque às vezes eu posso estar falando de algum assunto Aí para não parar, para explicar que raça é Eu vou estar deixando embaixo do vídeo, tá ok? E olha esse franguinho pescoço pelado pessoal Se destaca muito aqui Ele está ficando maior do que os GSBs Para vocês terem uma noção Coisa linda mesmo Destacando muito E os GSBs aí, coloração diferenciada Tem tudo aí para serem futuros reprodutores e matrizes excelentes E isso é só o comecinho do vídeo pessoal Tem cada coisa linda que eu vou mostrar para vocês Tem a gigante negro de Jesse As baias aqui também de outras aves, né? De caipira Tem também as Embrapa 051 que eu vou mostrar, né? As poedeiras E também as GSBs, né? As matrizes e o galo que eu vou estar mostrando para vocês Logo mais a seguir no vídeo Então vamos começar aqui A contar um pouco do nosso caminho, né? Da nossa trajetória até chegar aqui E lembrando também que eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Para quem quiser iniciar, né? Na criação ou até mesmo criar um canal no YouTube, né? E não sabe por onde Tem vergonha como eu tive e ainda tenho até hoje Então como ganhar dinheiro com isso? Como monetizar o seu canal, né? Sobre aves E não é só canal sobre outros assuntos que monetizam não, pessoal Eu consegui aqui também Só mostrando aqui meu dia a dia com as aves O criatório Então dá para você conseguir também Então pessoal 10 mil inscritos, né? Não cai assim do céu, né? Não cai do nada Não vai acontecer de um dia para o outro Então isso leva tempo Eu consegui essa marca aí Com um ano e alguns meses aí Eu não sei quantos meses Mas tem menos de um ano e meio Eu consegui Esses 10 mil inscritos Monetizar Eu consegui bem antes desses 10 mil, né? Já tem, eu acredito, que uns 5, 6 meses Que o canal está monetizado Que é monetizar É receber dinheiro do YouTube por isso, né? Pelos vídeos Pelo conteúdo que a gente está oferecendo aqui para vocês Mais para frente Ao longo do vídeo Eu vou falar aqui de valores, né? Quanto que eu estou ganhando do YouTube, né? E falar mais algumas coisas para vocês sobre a criação, né? Então Mas bora voltar lá atrás no tempo, né? Quando eu comecei Que só eu mesmo acreditava em mim, né? Só eu acreditava que Poderia conseguir chegar onde cheguei hoje, né? Bom, eu vou falar de forma bem resumida, né? Para até não enrolar muito Falando uma coisa só No início, né? Há 5 anos atrás Só quem criava era a minha mãe E Daí surgiu minha ideia, né? Vendo vídeos no YouTube Até de Rodrigo Matos Que eu via muito, né? Não tinha tantos criadores, né? Com canais no YouTube Como tem hoje, né? Para a gente estar Aí assistindo os vídeos Naquele tempo era mais conhecido assim Digamos, Rodrigo Matos Rodrigo Neves, né? Então Assisti muito o vídeo dele, né? E gostava, né? Comecei a gostar de criação de galinha, né? Mas não tinha dinheiro Para comprar uma chocadeira boa Iniciar aqui na criação, né? Daí o que eu fiz, né? Eu Vendo alguns vídeos Que tinha como fazer Uma chocadeira em casa, né? Com caixa de isopor, né? Aí Me veio a ideia de fazer Aí tentei Fiz essa chocadeira Botei Acho que foi 20 ovos no tempo Só tirei dois pintinhos Fiquei triste Porque nasceu pouco Mas feliz Porque nasceu alguma coisa, né? Quem nunca tinha feito Uma chocadeira, né? Então Da segunda vez Eu tentei de novo Botei 20 ovos E perdi tudo Então aí Eu desanimei Mas Como Tudo na vida Da gente tem um propósito, né? Eu tinha uma moto velha Quando eu digo velha Dessas caí no pedaço mesmo Resolvi vender E comprei minha primeira chocadeira, pessoal Parece que isso foi um sinal de Deus, né? De vender essa moto velha Que só tava fazendo raiva E comprei minha primeira chocadeira Daí Dessa primeira chocadeira Eu comecei Tirar pintinhos Caipiras, né? Dei uma selecionada aqui Das aves que a gente tinha, né? No Mas como as galinhas Que a gente tinha A genética era boa Era aquelas galinhas de capoeira De encher os olhos, né? Aquelas grandonas mesmo, né? Então Depois que vendia a primeira O pessoal Que comprou, né? Viu ali As aves desenvolvendo Bem rápido, né? Nossa Os pintinhos Crescem bastante e tal Estão bem grandão já Aí pronto Isso vai passando No boca a boca De um Pro outro, né? Aí chega a gente Na casa do cliente Que comprou Olha, de onde foi esses pintinhos? Eu gostei bastante Aí sai indicando a pessoa E daí as coisas Vão desenvolvendo, né? Nesse tempo Eu ainda não tinha Facebook Nem Instagram, né? Do criatório Só o meu mesmo pessoal E daí vendo vídeos, né? Dando dicas De criar redes sociais Aí fui lá e criei, né? Fiz um Instagram E o Facebook Pro criatório Aí comecei a divulgar, né? Botando foto E o pessoal gostando, né? Achando bonitas as aves Perguntando quanto que era E daí fui começando A ter mais clientes Aí depois Ao passar do tempo Eu conheci essa raça aí Através de vídeos, né? Fiquei apaixonado Pela raça Gigante Negro de Jesse, né? E eu disse Rapaz, eu quero essa raça Aí Resolvi, né? Digo, vou comprar pra mim Vou pesquisar E achava caro, né? Acredito que como muitos De vocês hoje em dia Quando pesquisam, né? Que não tem muito conhecimento Sobre a raça Vê o valor, né? Aqui a gente vende A 200 reais a dúzia De ovos Acha caro, né? No tempo também Eu confesso, pessoal Como vocês Eu achava caro Mas quando a gente Adquira raça Que vai pesquisar valores Com outros criadores Vê realmente Que é uma raça diferenciada Que é uma raça Que tem, sim O seu valor de mercado Não é como uma galinha comum Como uma caipira Que é bem mais barata, né? Então, cada raça Então, cada raça, pessoal Tem o seu preço Tem Enquanto mais a genética Melhor Mais o seu preço É elevado, pessoal Então Você vê aí Coisa linda mesmo De galo Largo Pesado Coisa linda mesmo Então Adquiri no tempo Minha Foi duas dúzias Que eu comprei De gigante negro de jazz Se eu não me engano Aí Dei início A raça, né? Só que por aqui Ninguém comprava Ninguém conhecia a raça Queria pagar o mesmo preço De galinha caipira, né? Aí Eu me desanimei Por isso, né? Digo, rapaz Eu comprei Pensando Claro Porque a raça era bonita E também por Ganhar dinheiro com isso Também na venda dos pintinhos, né? Porém Eu Me desanimei por isso Não tinha pra quem vender por aqui Daí Surgiu um dia Que veio O Rodrigo Matos aqui Fazer uma visita Aí Quem me procurou Mandou mensagem Perguntou Se poderia vir aqui Filmar, né? Mostrar O criatório Aí ele veio E Fez um vídeo aqui Deu bastante visualização lá No tempo não tinha canal no YouTube Foi daí Que ele me deu a ideia, né? Rapaz Cria um canal no YouTube Isso aí Vai servir Vai te ajudar bastante Porque você vai estar divulgando aí Mais pessoas vão procurar aí, né? E vai ter oportunidade De estar vendo ali nos vídeos, né? Suas aves E aí eu pensei Passei uns dois meses ainda Pensando nisso Se fazer ou não Eu com uma vergonha danada Até hoje eu tenho, né? Erro bastante aqui Nas edições dos vídeos Falando errado Mas é assim mesmo Mas daí eu meti a cara De que eu vou fazer, né? Seja o que Deus quiser Com vergonha e tudo O importante é fazer E ao longo do tempo, pessoal Enquanto mais você vai gravando vídeos Isso é até uma dica Para quem quer começar aí, né? No YouTube Quanto mais você vai gravando vídeos Mais você vai Falando melhor ali, né? Com as pessoas No vídeo E você vai se adaptando com isso Eu ainda não estou Onde eu gostaria de estar Na questão de fala Mas estou melhorando aos poucos, né? E daí Depois Que eu fiz o canal, né? Demorou que só, viu, pessoal? Para conseguir 100 inscritos Parecia uma eternidade Acho que passou quase dois meses, viu? Demorou muito Eu digo, rapaz Será que um dia eu consigo chegar Nos mil inscritos, né? E você vê para hoje 10 mil inscritos Uma coisa assim Que eu fico olhando, rapaz Como foi que eu consegui, né? Quem diria, né? Então, pessoal Isso me ajudou muito, né? A questão do canal De estar vendendo Para fora Porque como na minha região Não vendia Praticamente nada De gigante negro de Jess, né? Então começou a surgir Clientes de fora De outras cidades Até de fora do estado, né? Aí procurei Pesquisar, né? Como é que fazia Para enviar Via Correios e tal E tal, tudinho E graças a Deus Isso foi o que mudou mais Minha vida, né? E quem estava triste Porque não estava vendendo nada Comecei a vender bastante, né? Porque embora As pessoas por aqui Não conheçam muita raça Tem gente de fora Que conhece E valoriza E sabe o valor Realmente ali Da raça, né? E pagam O valor justo Então Consegui bastante cliente Com isso Vendendo para fora Se fosse depender De vendas aqui No sítio Na zona rural Ou até mesmo na cidade Que é muito pouco Quando eu vendo para a cidade Não ia dar certo Mas graças a Deus Eu vendo muito para fora O pessoal vê Que as raças são boas, né? Me procuram bastante E graças a Deus Deu tudo certo E as GSBs Vieram ano passado, né? Vieram depois das A Gigante Negro do GS Passei vários anos Criando, né? Mas as GSBs Vieram ano passado Então passei dois anos Juntando dinheiro Aí achava caro demais Até que apareceu Uma oportunidade, né? Graças a Deus Um amigo Que eu fiz também Meu amigo Fernando Do Criatório FG Disponibilizou alguns Pintinhos no tempo Alguns pintos E comprei com ele Então Essa genética aqui Que eu tenho hoje É lá do Criatório FG Meu amigo Fernando De Bom Jardim Então pessoal Muita gente No começo, né? Falava Tu é doido Isso não dá certo não Criar galinha Quem já viu Não dá dinheiro Ninguém Ninguém sobe na vida Com isso, né? Porque era só uma perca de tempo Que aí eu deveria Procurar o que fazer Outro trabalho fora, né? E eu pessoal Sinceramente Nunca gostei de Estar trabalhando Fora, né? Para os outros Eu sempre tive esse sonho De trabalhar para mim mesmo Independente de quantia De dinheiro Eu estando feliz ali E o dinheiro dando Para me manter Comprar minhas besteirinhas Está bom demais Eu prefiro estar ganhando pouco No que é meu Do que Estar ganhando muito No que é dos outros E às vezes Recebendo reclamação Xingamento E não dá certo não Eu prefiro estar Na minha paz aqui E controlo tudo Do meu jeito Quando eu quero sair Eu saio Não tenho Esse compromisso De estar Todo dia ali Em um lugar só Sem poder sair Para resolver minhas coisas Então Esse é um sonho Digamos que Realizado, né? E sobre o canal, pessoal Como eu consegui monetizar, né? Olha, se você tem um canal Ou deseja iniciar, né? No YouTube Você tem que ter foco Não adianta você postar Um vídeo hoje Passar uma semana Duas semanas Para postar outro vídeo Você tem que estar ali Constante Toda semana Postando vídeo Seja um por semana Mas que você tenha O dia certo Um exemplo Se você posta vídeo Numa quarta-feira Na quarta da outra semana Você posta também Naquele mesmo horário Então você tem que ter isso Se você sair postando Todo horário Todo dia diferente Isso não vai dar certo Porque o YouTube Não vai entregar muito Os seus vídeos Então você tem que ter ali Uma constância Tem que cumprir os horários E dias E até mesmo Para os inscritos Os inscritos do seu canal Quando Ah, tal dia É dia que fulano Vai postar o vídeo De tal hora Então Os inscritos mesmo Vão procurar, né? No tal dia E tal hora O seu canal Para assistir vídeo Porque eles vão saber Que vai ter vídeo novo Naquele dia Então Isso é uma dica Para quem está começando Se você não pode gravar muito Grava um por semana Se você pode gravar mais Grava dois Ou até três Como eu faço aqui Eu posto vídeo Segunda, quarta e sexta Toda semana Às seis horas Então Isso me ajudou Bastante a crescer Outra dica também é Postar bastante Vídeos short Aqueles vídeos curtos Isso ajuda muito Ao canal Crescer também É o que me dá Mais inscritos Na verdade Então pessoal O YouTube Ele paga por visualizações A cada mil visualizações Ele paga Uma quantia Eu não vou dizer O valor exato Porque às vezes Muda muito Às vezes A cada mil visualizações Ele vai pagar Dois reais e pouco Às vezes Três Às vezes Quatro reais e pouco Isso está mudando sempre Toda semana É um valor diferente Isso depende Da quantia Que os anunciantes Pagam lá Para o YouTube Para o YouTube Estar nos repassando também Então pessoal Quantas vezes Eu já recebi Do YouTube Só uma pessoal Passei uns Quatro meses Para receber O primeiro dinheiro Do YouTube Então Porque é o seguinte O YouTube Paga em dólares Então Tem que juntar Uma quantia De 100 dólares Vai juntando Lá no nosso canal Quando chega 100 dólares Aí sim Que a gente Pode fazer o saque Então Passou aí Quatro meses Para eu conseguir 100 dólares E fazer o saque Então Só tirei Uma vez dinheiro E está juntando mais Eu acredito Que agora No final de dezembro Eu tire mais Esses 100 dólares Quanto dá 100 dólares Mais ou menos Pessoal Dá aí Quase 500 reais Depende do valor Do dólar Às vezes Passa um pouquinho Dos 500 Então Não é essas coisas Não Para quem acha Que é muito Que a gente Ganha muito Aqui Porque vê Ah tem 10 mil inscritos E está ganhando muito Tá não pessoal Você vê aí Passar Quatro meses Para poder Sacar aí Quase 500 reais Deu menos de 500 Então É complicado Viu A gente Não ganha muito Assim como vocês Imaginam Não Ajuda Ajuda sim Pessoal Já dá para você Ajudar numa ração Ali e tal Mas Não é Isso tudo Não Se fosse 500 Por mês Estava bom demais Mas Você vê Passar aí Quatro meses Para tirar 500 reais Mas é assim mesmo Ao longo do tempo Deus quiser Vai abençoando A gente vai trabalhando Por aqui também Se esforçando E Esses números Deus queira Que aumente mais Para estar ajudando A gente aqui E é isso pessoal Para você aí Que não acredita Que não bota fé Em você Que você consegue Você consegue sim pessoal Assim como Eu com toda vergonha Do mundo A maioria das pessoas Dizendo que isso não ia dar certo Eu consegui Hoje graças a Deus Eu vivo do meu negócio aqui Tem meses que ganha muito pouco Tem meses que ganham bem Isso varia bastante Dos meses Depende aí Da época do ano também Tem época do ano Que você vai ganhar mais Às vezes menos Mas é isso Dá para ir Me mantendo aqui Graças a Deus E é isso pessoal Minhas fontes de renda É essa Youtube É pouco Se você pegar ali Esse valor que eu falei E dividir por mês Tem também ovos Às vezes minha mãe mesmo Que me ajudou a comprar Saco de ração De milho E hoje Graças a Deus Ela se mantém E ainda deixa um lucro Para mim E é isso pessoal Um vídeo mais De agradecimento De explicar um pouco Para vocês A nossa história Que você Tem um sonho De iniciar um criatório Faça Independente do que o pessoal Fale que vai dar certo Que vai dar errado Então faça Você só vai saber Se vai dar certo Ou não Se você tentar Mas se você Ah não vai dar certo Então você já perdeu ali Então insista E faça Faça acontecer Não tenha vergonha de nada Se for fazer vídeo No Youtube Ou para o que seja Meta a cara Grave mesmo Não ligue para a opinião Dos outros E bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Então esse foi Um sonho que se realizou De viver Do meu próprio negócio Criação de galinhas E você consegue Se você tem vontade De criar um canal No Youtube Seja mostrar suas galinhas Ou outro tipo De criação no sítio Faça pessoal E também um vídeo Aqui para deixar registrado Porque as pessoas Às vezes Ah fulano tem Sei quantos mil inscritos Eu nunca vou conseguir Chegar lá Eu também pensava assim Pensava que nunca conseguia Atingir essa meta De 10 mil inscritos Em um ano e pouco Consegui Muito trabalho Não é fácil Muita gente pensa Que é fácil Que é pegar um celular E sair gravando Nada disso A gente tem que A gente tem que gravar Tem que falar tudo certinho Para vocês entenderem É dar um trabalho De edição Também tem vídeos Aqui que eu passo Até mais de hora Só editando Então tem todo um trabalho Por trás né Exige tempo Também no nosso dia a dia As vezes você está Muito ocupado Mas tem que gravar Que é para O Youtube Estar sempre ali Entregando seus vídeos Porque se você parar Um dia Aí desmantela tudo O Youtube já para mais De entregar os seus vídeos Então é um trabalho Muito constante E as vezes Cansativo pessoal Então peço a vocês Que deixem o like Comentem aí Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Pessoal E segue a gente Também lá no nosso Instagram Então vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês E até a próxima Se Deus quiser